Aê, caralho, porra! Aquece, 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 em Aquece, aquece, aquece em Aquece, aquece, aquece Aquece, aquece, aquece Aquece, aquece, aquece Aquece, aquece Se afluma no colo me perdo na onda O dina da bala quer ser machucado Quer ser machucado Quer ser machucado É C I 명or Cria fogo pro copo Meu fogo já tá onda da bala Quer ser machucado Cria fogo pro copo Meu fogo já tá onda da bala Quer ser machucado Quer ser machucado Porra Eee caralho porra A que cien 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 Se a pluma no colo Meu perdo na onda da bala quer ser machucado A que cien A que cien Se a pluma no colo Meu perdo na onda da bala Cê machucado, de amor Procuro que eu vindo pra onda da base Porra! Cê machucado, de amor Cê machucado, de amor